Fala galera, bem-vindos ao Defenda o Filme Defensável e hoje falaremos sobre clássicos dos anos 80 e como é que funciona o programa para quem ainda não acompanha nosso Defenda o Filme Defensável. A minha direita é Belo Lapim, a minha esquerda é Bruno Rapponi, ou se estiver vendo invertido, faz sentido porque a minha câmera pode estar espelhada mesmo, então não te preocupe se você está falando direito e está vendo na esquerda. É isso mesmo. É o que funciona o programa. Ele é dividido em três partes. A primeira parte é uma argumentação, onde cada um dos nossos debatedores irá apresentar seu filme e suas argumentações. Depois a gente vai para um debate livre, onde tudo pode acontecer. E depois, no encerramento, a gente dá nosso veredito real sobre o filme que está sendo apresentado e argumentado. Então, começando pela minha esquerda, Bruno Rapponi, qual é o seu clássico dos anos 80? Meu clássico dos anos 80, ele dominou as chamadas do SBT nos anos 2000, porque ele é assim, ele transcende o tempo, entendeu? Quem é essa garota? Novamente, eu aqui trazendo uma dona para a pista. O que o DVD diz? Você vai se apaixonar. Então, uma pausa naquele, vou fazer o William Bonner agora, uma pausa na argumentação inicial. É pessoal que eu percebo algo como uma dona sobre o Bruno Rapponi e uma dona. Fecha por aí. É o que eu disse, entendeu? Eu amo ela, mas ela é uma péssima atriz. Mas, então... O que o DVD diz? Você vai se apaixonar por essa comédia e você vai. Por que que você vai? Porque é uma história muito simples e de fácil compreensão. A Madonna interpreta a Nikki, que é uma pistoleira que acabou de sair da prisão, e um advogado precisa levar ela até uma rodoviária para ela pegar um ônibus. A história é essa, gente. É simples, entendeu? E aí várias coisas vão acontecendo no meio do caminho que só poderiam acontecer nos anos 80, entendeu? Eu vou entrar mais a fundo no meu segundo momento, mas eu gostaria de apenas deixar vocês abismados com o tamanho e a profundidade que essa história pode ter. Isabela, por favor. Quem me chama é o Luque, tá? Só para deixar bem claro. Bela, Fih, por favor. Qual é o seu clássico dos anos 80? O meu clássico dos anos 80 é Os Imbalos Continuam, que é a sequência de Os Imbalos Sábado à Noite. Porque um filme tão grandioso como Os Imbalos Sábado à Noite, precisava ter uma sequência. E a sequência tão grandiosa quanto. Como ela foi dirigida pelo Stallone, né? Gente, só podia dar certo, entendeu? E tem umas referências muito, muito... Obviamente do rock, sabe? Eles trouxeram muita coisa do rock. O que deixou o filme ainda mais maravilhoso, sabe? Não tem palavras para descrever. As danças são assim, ó, maravilhosas. Então, assim, é um clássico, entendeu? Porque Os Imbalos Sábado à Noite foram um clássico dos anos 70 e Os Imbalos Continuam no clássico dos anos 80. E é legal ver essa curiosidade, né? Porque é tipo um universo compartilhado, criado ali, que pertence aos Imbalos Sábado à Noite Continuam e... É o universo compartilhado que existe nesse momento, né? Que depois é aquela coisa, né? Foram inventar, tipo, Marvel. Como se fosse fazer um universo compartilhado também, entendeu? E começou ali, né? Vai ser Stallone. Bruno, por que Madonna tem toda essa representatividade nesse filme? Esse filme, além de nos fazer acreditar no Amor à Primeira Vista, que é onde um advogado de alto nível se apaixonaria por uma pistoleira, ele é um filme que, assim como todos que eu tento trazer aqui, ele é um filme que inspirou muitos outros. É um filme que causou inspirações. Mas ele tem um visual de moda que é tendência até hoje, entendeu? O punk nasceu nesse filme. Tá entendendo? Aves de Rapina foi inspirado nesse filme. A Arlequina tem uma hiena, mas a Madonna tinha um tigre dentro do carro. Tá entendendo? Então... Eu acho que tá tudo muito interligado. O cinema inteiro, o cinema de verdade, começou a partir desse filme. Tá entendendo? É o antes e depois, né? Exatamente. Veloz e Furioso se inspirou com a cena da Madonna dirigindo o carro com duas rodas pela lateral, entendeu? Tudo começou ali. Bela, tu acha realmente que é superior aos embalsos de Sábado 2 de Continuo? Eu acho que... Peraí. Como é que é a pergunta? Tu acha que... Não. Tu acha que o filme do mundo é superior ao teu? Claro que não é. Dã. Eu já tava aqui com a resposta pronta de uma pergunta completamente contrária, mas eu acho que não. Porque aqui, ó. Os embalsos continuam. Ele traz uma questão muito de vida real, né? Porque a gente vê o nosso personagem querido do John Travolta como agora na Broadway, né? Isso é uma coisa muito real. Quem vence esses concursos ali, realmente, vai pra Broadway, entendeu? Porque Broadway, então, é seu sonho, entendeu? De todo dançarino, sabe? Então, aí, é maravilhoso. Tem um trigo namoroso, assim, ó. Super completamente, assim, compreensível, sabe? Acontece uma coisa, assim, de uma forma muito natural. É tudo lindo, assim, demais, sabe? Então, assim, o meu é muito mais superior, tipo assim. Desparado. Qual a melhor cena que representa o teu filme, Bruno? A melhor. Não vale destacar o que tu acabou de falar, entendeu? Uma melhor. A melhor. Eu acho que seria o final. Com tantas temas. Seria o final porque rolou quase que uma coisa, meio a primeira noite de um homem, tava tendo um casamento, daqui a pouco aparece a Madonna, e aparece ele, e aí, tipo, tem aquela, todo aquele lance no altar, do que, tipo, ah, eles vão ficar juntos, eu torci por eles o filme inteiro. E eles finalmente perceberam que eles se amam, entendeu? Aquilo lá é um auge do cinema. O SBT fez bem repensar tantas vezes. É isso que manteve o SBT no ar tanto tempo. Bela, qual cena melhor representa o dano? Eu acho que é difícil escolher só uma, sabe? Porque, assim, ó, eu acho que as cenas das danças são as mais, assim, maravilhosas de todas, porque inspirou todos os outros filmes dos anos 80, entendeu? Inspirou todos os outros filmes daqueles, todos os filmes dançantes foram inspirados aqui, entendeu? Então, assim, é difícil escolher uma única dança, porque todas são únicas e maravilhosas do seu próprio jeito. Bom, queridos, então vamos pra nossa parte final, e vamos pra veredito real agora, sobre essas duas produções, que são clássicos, realmente, dos anos 80, mas tem um pequeno mago ali, e Bruno, como é que tu começaria esse teu clássico, mas? Olha, é realmente um filme de SBT pra, tipo, sábado de tarde, sabe? Aquela coisa que nos anos 80 realmente, imagino eu, que fosse um auge onde, eu falei brincando, porém é verdade, o estilo da Madonna nesse filme viralizou de formas que, né, quem tava lá sabe, e é divertidinho, assim, mas é aquele filme tosco, entendeu? Que nem eu falei, ah, é a cena do carro, a cena do tigre, então são coisinhas tosco, assim, mas é aquele filme divertido, entendeu? Tipo, é... Se aparecer na tua frente, assiste até tu dormir, entendo? Bela, assim, os embaros sábado do noite realmente continuam? É, é porque eu acho que, assim, o que que acontece, né, eu acho que foi um filme que foi, assim, é um filme muito comercial, né, tipo assim, é isso que aconteceu, e como os embaros sábado da noite foi, tipo, foi um marco, sabe? E aí, então, não se esperava uma coisa tão grandiosa, tão, tipo, assim, complexo quanto os embaros sábado da noite, sabe? E daí eles entregam um filme que é completamente comercial, daí, tipo, poxa, é uma sacanagem com o primeiro filme, eu acho. Mas eu realmente acho que, assim, The Rose tava bem no filme, assim, sabe? Mas é que, enfim, como eu disse, né, tipo assim, é, né, o que que eu vou fazer? O roteiro é isso aí. Então, gente, considerações finais, vocês indicam esse filme ou não para o público assistir? Além do que vocês falaram, realmente indica ou não indica? Eu indico o primeiro. Tu não pode falar, né, Bruno? Dependendo do que a pessoa quiser assistir, eu indico. Não vai ser a minha primeira opção, mas, tipo, ah, indico? Mas tu não acha que vai fazer nenhuma outra pessoa, tá ali? Não, porque sempre que eu indico o filme, eu deixo sempre as pessoas bem cientes do que elas vão ver, entendeu? Eu tento não dar spoiler, mas, tipo, ah, tu está entrando nisso. Tu está ciente que tu quer continuar, daí vai da pessoa assistir ou não, tá ali. Então, galera, se não ainda conhece dois clássicos dos anos 80, temos aqui nossas indicações, e eu acho legal sempre a gente conhecer, né, por mais que o filme seja um clássico dos anos 80, se não assistiu, é um filme novo, né? Não assistimos o filme, porque é um filme novo. Então, vale muito a pena por estar ali, ó, mostrando novamente a sua fixação por Madonna. Madonna aparece, querendo ou não, todos os momentos aqui, em DVD do filme defensivo. Eu nunca disse que ele disse esse DVD. O pior é que o CD dela tem que atrasar. Gente, até o próximo. Seja o filme defensivo. Tchau, 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 tchau.